Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ou defina joias, e eu encontrei você. Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ou defina joias, e eu encontrei você. Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ou defina joias, e eu encontrei você. Bruna, desde o começo eu sabia que era você, sempre falei que você é muito mais do que sonhei, mas o que mais me marcou, e eu nunca esquecerei, foi a primeira vez que eu vi seus olhos. Hoje além de dizer eu prometo, eu quero dizer, eu profetizo, que seremos um casal abençoado, usados para abençoar. Que eu vou cuidar e zelar de você por todos os dias que aqui vivemos, que darei a minha vida para ver você feliz. Que eu vou cuidar e zelar de você. Meu amor, foram tantas dificuldades, tantas alegrias, tantas fases que passamos juntos. Nós sorrimos, choramos, vibramos com a vitória do outro, mas sempre junto, do mesmo propósito. Dentre todas as suas qualidades, eu amo uma muito especial, o seu jeito de amar Jesus, e como você o traz para dentro do nosso relacionamento. Perante os nossos pais, familiares e amigos, te prometo ser a melhor esposa que eu puder ser. Obrigada por tudo, meu amor, eu te amo para sempre. Perante os nossos pais, familiares e amigos. All that I know is we'll get older, older, so let us dance this side of the way. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We'll get lost in the crowd, it's getting thicker. But get away, get away from the drinks and chatter.